Batatinha frita, um, dois, três. Já deixou seu like? Quem não deixar o like no vídeo vai ser... Ai, ai. Pessoal, eu estava por aqui indo naquela barraquinha comprar uma banana pra eu comer. É muito ruim ser uma boneca. Às vezes a gente não se sentir enquadrado na sociedade e eu fico bem chateadinha. Mas tudo bem. Deixa eu ver quanto é que tá o preço aqui. Ah, encosta, 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 boneca, boneca, encosta. Aqui, daqui. Encosta sua boneca. Encostei, encostei, encostei. Só feia. Encosta, encosta. Porque agora eu não preciso, eu não posso ter testemunhas. Ai, não. Tem testemunhas, boneca. Entra no carro, entra no carro. Isso é um sequestro. Uma casa de papel? É, eu mesmo. Eu sou o professor. Na verdade sou o Tóquio. Droga, droga. Tóquio é uma mulher. Entra. Entra. Na verdade sou o Rio, eu sou o Rio. Não, droga. Olha, cuidado com a sua cabeça aí. Não conta pra ninguém. Olha pra baixo, olha pra baixo que eu vou te sequestrar, boneca. A galera do Round 6 vai ficar furiosa comigo. Ai, agora foi sequestrada pela Casa de Papel. Quem será que vai me ajudar? Ai, não. O que você quer com isso? Você tá presa. Fica caladinha. Eu quero que você apareça. Se você tentar fugir, eu vou explodir tudo. Ai, não. Por favor, na Casa de Papel. Por que vocês estão fazendo isso comigo só porque eu sou do Round 6? É porque a sua série não pode ser mais famosa que a minha. na Casa de Papel hoje e sempre e eternamente. Não, mas não tem nada a ver uma com a outra. A única coisa que é parecida é a roupa dos caras. Não interessa. Eu sou muito detalhista. Ai, como eu tô bandida. Boneanos desgraçados. Quer dizer, americanos desgraçados. Boneano é vocês. Espanhol desgraçado. Não é americano, espanhol. Boneca burra. Odeio Espanha. Ai, caramba, meu chefe me chamou e falou que é uma super emergência. Galera, vocês já assistiram essa série Round 6? Eu quero muito saber o que vai rolar no vídeo de hoje porque parece que a boneca está desaparecida. Parece que o cara do Lar Casa de Papel sequestrou ela. E agora a gang dos rosa vão ter que resgatar ela lá do Lar Casa de Papel. E vai ter uma batalha épica. E vai ser muito legal acompanhar isso até o fim. Então fique no vídeo até o final. Ah, droga, cadê? Chefe, chefe, cheguei. Ah, pronto. Ah, droga. Não acredito. Graças a Deus você chegou muito rápido. Ah, pois é, chefe. Eu preciso saber o que aconteceu. Eu tô disposto a te ajudar. Ah, aquela galera nojenta do Lar Casa de Papel acabou estragando tudo. Eles roubaram a nossa boneca. Mentira. Eles roubaram a boneca da Batatinha 123? Ah, eles sequestraram ela e colocaram ela em algum lugar dessa cidade. Que eu não sei aonde. Ah, tá bom, chefe. Então é minha missão resgatar a boneca, né? Isso. Você e mais o quadradinho. Você e o bolinha, o círculo, o quadrado e o triângulo irão ter a missão de resgatar a nossa boneca. Senão os nossos jogos acabaram. Ah, beleza então, chefe. Droga. Ah, droga, chefe. Droga, droga. Tá, eu vou lá então pra ontem tentar resgatar essa boneca. Isso, vai rápido. Senão quem vai acabar e ser morto vai ser você. Ah, desculpa. Tá, 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 eu vou lá. Já volto, chefe. Valeu. Ah, galera. Vocês viram isso aqui doideira. Parece que o quadradinho... É o quadradinho? É. Parece que o quadradinho, ele teve uma missão super perigosa. Ele vai ter que fazer o resgate da boneca Batatinha 123. E vai ser muito incrível. Então bora acompanhar essa história aí. Ele agora vai ter que encontrar o triângulo. Eu acho que é o round 62 ou algo do tipo. Então, vamos ver. Ah, eu vou ter que pular desse prédio pra chegar até o triângulo. Ele deve estar lá embaixo. Assim que eu bater no chão, eu vou gritar borda e ele vai estar lá. Uou! 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 Eu vou resgatar a boneca! Uou! Nossa, eu sou muito bom de paraquedas na borda do mundo! Legal, legal, legal! Ai, ai! E aí, cara? Como que você... Pera aí! E aí, cara? É um soco na minha cara. Eu acho. Toma! Ai, mais um. Toma! Ai! Pronto, virou a bolinha! Ai, virei a bolinha. Adorei a bolinha. O que nós vamos ter que fazer? O chefe falou com você, foi... Cara, pega esse del rei aqui. O que é isso aqui? É uma parati. É uma parati, bu. É, pega essa parati, porque nós vamos... Vamos buscar a boneca. Eu tenho um rastreador aqui no meu celular. Ele tá indicando que ela tá lá no interior de Los Santos, cara. Mas pera aí, atrás dela pra quê? A gente vai jogar batatinha frita, é? Ah, eu espero que não, né? O chefe pediu pra gente ir atrás dela, porque se ela não estiver no jogo, até amanhã de noite, os players vão ficar sem jogo e todo mundo vai morrer. Não vai ter jogo e não vai ter entretenimento com os vídeos. O quê? Ela foi raptada! Pelo amor de Deus, que isso não aconteça. Exatamente, ela foi raptada. Então vamos usar os nossos poderes e vamos resgatar a boneca. Estamos voando! Estamos parecendo a sua mãe, aquela bomba. Ai, olha só, cara. Você toma cuidado no que você fala dos outros que você não conhece, hein? Ai, eu conheço você. Você é o quadradinho. Ai, mas o quadradinho... Tá, então vamos lá. Vamos procurar essa boneca e acabar com os sequestradores. Ai, beleza. A localização tá dizendo que é mais ou menos por aqui, bolinha. Por aqui? Você tem certeza? Esse lugar aqui parece estranho. Você vai fazer alguma coisa comigo? Vai! Ai, eu não. Eu só tô procurando a boneca. Ela deve estar presa em alguma gaiola por aqui. E se a gente fugir? Gaiola das popozuzas. Eu lembro isso pra mim. Ai, tá. Cadê? 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 Eu não vi nenhum sequestrador. Será que os sequestradores deixaram o local? Eu não sei. Dá uma analisada pra ver se isso é seguro. Cadê a boneca ali? Oh, eles tão andando. Eles tão andando em volta. Droga, droga. Tá, é melhor a gente... Estão andando. Tá me ouvindo no radinho? Tô, tô, tô. Segura aí, segura aí. Segura, né? Que bolinha. Vamos ficar de olho nessa parada. Nossa senhora. Agora a gente vai ter que fazer um duelo entre o Round 6 e o La Casa de Papel. Qual série será que vence, mano? Eu sei que não tem muita coisa a ver uma com a outra. Só que se você parar pra pensar, os dois tem um macacão que usa um capuz e uma máscara. Então, tipo, é uma referência ali, né? Só que um é rosa e o outro é vermelho e a máscara também é diferente. Mas as séries são incríveis, né? Eu já assisti as duas e eu adoro as duas. Então, tá, vamos dar uma olhão. Nossa senhora. Olha lá o que aconteceu. Bolinha. Tem vários na Casa de Papel. Bolinha, cuidado pra você não ser raptado por eles. E a chefa deles, a chefa deles ali. Será que é a chefa? Será que é a chefa? Vamos. Mata a chefa. Matei. Não foi ela, matou ela. Matou ela. Vai, vai. Ai, não. Extermina eles, extermina eles. Extermina. Ai, meu Deus do céu. Vou extermer. Cuidado com a boneca. Mas será que vai ter fightpad? Será que vai ter fightpad, Bolinha? Ai, pera aí. Deixa eu ver esse último aqui. Deixa eu ver esse último. E aí, senhor. É bravo ou não? Cuidado que eles podem se multiplicar. Se ele for um fightpad e você fizer um C nele, ele vai virar vários fightpads diferentes. Uou. Eles estão ali. Vai, atira eles, atira eles. Vai, 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 vai. A boneca, a boneca tá dormindo ali dentro da jaula. Tomara que ela apareça de novo. Ai, caramba. Será que ela tá dormindo? Acho que ela vai aparecer agora. Vai, vai, vai. Enquanto eu tô matando os caras aqui, ela vai, ela vai levantar. Mata, 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 mata. Mata, mata esse cara aqui. Ai, você. Fracassado. Toma aqui. Rio. Toma, Rio. Nossa, senhora. Será que a boneca... Pronto, 63. Toma. 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 Nossa, senhora. Essa batalha foi até mais fácil do que eu pensava. Ela apareceu. Ela apareceu. Olha ali, chefe. A boneca, a boneca. Ei, boneca, vou te liberar agora. Aqui. Beleza. Perfeito. Liberamos a boneca. Vamos liberar. Salvamos o dia. Ai, aí o chefe só demora. Droga. Pelo amor de Deus. Pior five guys da cidade. Explode tudo, seu porcaria. Chefe, chefe. Eu tenho essa boneca ali. Você conseguiu ela, quadradinho. Parabéns, cara. Obrigado, chefe. Você merece um prêmio. Ai, não. Promovido a otário da cidade. Agora eu vou pegar essa boneca e vou levar ela direto para o escritório. Eba. Conseguimos salvar o dia do lugar com vocês aqui no GTA 5, pessoal. Vai deixando o like, se inscreve. Até a próxima. Muito feliz. Até mais. Tchau, tchau.